Vamos começar a fazer um aquecimento? Vocês de casa, passam com a gente. Vamos ficar de pé, vai? De pé. De pé, vamos lá. Primeira coisa, ombro, ombro, quadril, quadril, ombro, ombro, quadril, quadril, ombro, ombro, quadril, quadril. Tudo bem? Agora eu vou juntar mais perna. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna. E agora, pra terminar, ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma, mão. Tá? Então, ó. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma, mão. Vem pra terra, tá? Ombro, 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 quadril, perna, perna, palma, mão. Muito bem. Na hora da mão, a gente vai colocar um som, tá? Então, é isso aqui, ó. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma, shhh. Qualquer som que vocês quiserem, tá? Vamos lá. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma, shhh. Ombro, ombro, quadril, quadril, perna, perna, palma, uhuuu! Bom, dá uma batada. Vamos fazer isso aqui, ó. Coloca dois. E o Leonildo, uiva, Leonildo! Chama não! Vamos parar. Seguinte, a gente vai fazer um exercício de... com trrr ou brrr. Você vai usar a sua mão, tá? Então, como se você estivesse pintando... Ar devoir. Papá, rebratando... V SURPondo. É... ... Prrr. Trrr. Prrr. Trrr. Trrr. Parou, descansou um pouquinho. Para terminar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um M, mas vai pensar que esse M está entrando no corpo, por dentro, então. Vai fazer o seu corpo expandir, como se o seu, sabe, o corpo energético aqui está maior, é você grandão aqui, tá? Você em casa também. Então, quando for fazer o M, pode ir trocando de nota. Isso, a gente abre aqui o braço para imaginar que está maior, tá? Aqui também. Mais uma vez, vai lá. Só mais uma. Fecha os olhos um pouquinho, só para sentir a vibração desse trabalho no corpo. Faz uma respiração profunda. Vamos bater? Vamos bater? Quem que chama a palma? Camila, vai lá. Tá, tá bom. Merda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, essa é a primeira de uma série de sete lives sobre o processo de criação de Roda Viva que a gente vai fazer As lives vão acontecer ao longo dessa semana sempre às 8 da noite a gente pensou em traçar uma pequena linha do tempo assim como ponto de partida que vai desde 68 que é a primeira montagem da peça e acho que aí tem três marcos que são o surgimento dos coros no trabalho da companhia, a importância do coro, dessa força política coletiva a ruptura dessa separação palco e plateia, esse coro que ainda que esteja no palco italiano invade e contracena e pega e fala e cospe na cara da plateia e a perseguição política que a peça sofreu as invasões ao teatro, a violência tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre e a interrupção então das encenações de uma peça que era um sucesso absoluto de 68 para 2017 50 anos do Rei da Vela a companhia ainda uma parte da companhia ainda totalmente imersa no Rei da Vela e uma outra parte do coro já fazendo primeiras leituras de Roda Viva 2018 o ano dos nossos ensaios e da nossa estreia a transposição do formato Roda Viva palco italiano sendo transposto para a pista da oficina quer dizer todo um desenho muito forte que existia do coro do coro em V como é que a transposição do próprio texto como foi um trabalho de coro também durante os ensaios de construção todo o cenário político que a gente atravessou ao longo de 2018 as eleições aquela pré-estreia ensaio aberto do primeiro ato que a gente fez no teatro que era uma coisa quentíssima o coro de 2018 se confrontando com essa instituição idealizada que era o coro de 68 também e o coro de 2018 se assumindo se descobrindo como um coro outro também o público atuador aquela presença do Zé no público dirigindo o público o caderninho de notas do Beto assistente de direção a peça sempre sendo polida o desejo claro do Zé de que fosse uma peça de grande público de muita gente de público presente de gente junta de público rindo ele queria muito isso ele estava ávido pelos comediantes da companhia uma clareza muito linda que ele tinha de que era um momento de sermos muitos e estarmos juntos e aí os dois anos que a gente ficou em cartaz desde a estreia no Sesc Pompeia em dezembro de 2018 até a nossa última apresentação que foi em 31 de janeiro de 2020 no Teatro Municipal aquela noite inesquecível e passando por enfim uma coisa quase ininterrupta em cartaz no Teatro Oficina e aí Sesc Sesc Santos Sesc aí de novo a gente teve que transpor de novo a peça para o palco italiano para ir para os Sesc para ir para a Cidade das Artes para o Municipal então enfim esses foram os pontos que a gente conversou um pouco para junto com esse filme de abertura a gente a gente enfim se inspirar e começar a falar desse processo e aberta a roda viva então acho que vale a gente começar pelo processo de pesquisa que a gente fez nesse primeiro coro enquanto o coro do Rei da Vela estava fazendo peça a gente começou a fazer uma pesquisa sobre o que era a roda viva a fatídica roda viva uau que vamos montar e a gente ficou em pânico com a Eca a Isabela pode ir a Cacá e o Ciro podem trazer isso comigo aqui a Clarice também estava enfim acho que a maioria aqui e e foi muito louco porque a gente leu muitos relatos era uma peça que enfim está no imaginário do teatro brasileiro na história eu estudei na faculdade a gente escuta falar de roda viva sempre então eu lembro bastante de ler o Zé falando sobre o coro que revolucionou o teatro brasileiro o coro que começou a existir que começou a existir no teatro brasileiro que trazia em si todas as revoluções e isso marcava a gente nossa uau como que a gente vai fazer essa peça em 2018 como que a gente vai e a gente pegou o texto do Chico e começou a fazer as leituras e não tinha nada de revolucionário no texto em si puro na cabeça da gente naquele momento era muito engraçado que era um alto uma peça super popular e super simples um teatro super simples bonito mas que não trazia na cabeça da gente aquele imaginário do que era a roda viva em 68 então acho que isso foi o primeiro impacto que a gente teve junto como que a gente vai fazer isso a gente lia 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 e a gente tentava trazer os sentidos disso e foi ótimo porque esse sentido começou a existir depois que juntou todo mundo de fato depois que a gente começou a dançar e cantar depois que a gente começou a reinterpretar o texto pra agora e sobretudo na primeira abertura na primeira no primeiro ensaio aberto que foi quando chegou o público e que a gente entendeu ah não essa peça vai acontecer foi a chegada do público que marcou pra gente que a peça ia sim acontecer e que e foi acho que foi quando o Zé falou que a gente tinha superado o coro de 68 talvez não lembro quando foi esse momento eu nem tenho na minha memória esse momento ele falou isso teve 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 esse momento não com certeza não foi nesse ensaio não a peça estava bem quente bem lá na frente eu acho que assim a peça ela é uma peça já era uma peça quando a gente decidiu fazer o Rei da Vela foi engraçado que foi o primeiro passo assim eu acho nós como grupo de fazer uma coisa que era realmente que a gente sabia que era comercial pode ser tudo pode ter sido a revolução do teatro brasileiro mas eu sabia que era comercial que era uma coisa de público de grande público e Roda Viva também eu sabia porque era uma coisa era um bojo que as duas estavam meio juntas quando a gente começou a fazer o Rei da Vela imediatamente até quando a gente negociava com o Sesc o próprio Sesc falava de Roda Viva as pessoas falavam agora tem que fazer Roda Viva agora tem que fazer Roda Viva e foram as peças que a gente deu um passo assim de fazer um teatro um teatro não digo só popular quer dizer a peça Roda Viva já era popular pela história muito pelo Chico Buarque também porque o Chico Buarque é uma estrela é muito popular e todas as peças dele são peças de grande público todas as peças que você faz uma peça do Chico Buarque tem muita gente assistindo pelo Chico Buarque aí quando a peça é uma montagem que dá certo que era um caso de Roda Viva que a peça em si a gente é uma pecinha bonitinha um alto bonitinho assim não é uma coisa assim que mexe não é o Rei da Vela que o texto você lê e o texto já é uma coisa que te sacode era uma peça que era bonitinha e eu sabia que dali ia nascer uma coisa a partir do couro a partir da encenação pela experiência também de ter vivido várias montagens e várias montagens com couro e saber que o trabalho de couro tinha crescido muito no oficina o trabalho musical tinha crescido muito com músicas conhecidas assim já era uma peça assim a nossa pretensão quando a gente fez essas peças quando a gente tocou essas peças de novo já era de chegar a um grande público sabe já era de romper uma ou qualquer barreira que ainda houvesse entre o entre o grupo entre o trabalho do teatro oficina e o grande público apesar da gente ter outras peças que atingem bastante público mas já era uma tentativa disso a gente vinha já com peça de sucesso a gente não vinha com uma peça para uma descoberta de uma peça que ia ser um sucesso depois não a gente sabia que já era peça de sucesso eu acho que esse dado é um dado muito importante para a gente levar em conta assim que não é não foi uma coisa assim aleatória mesmo o sucesso de Roda Viva foi uma coisa assim a gente sabia que isso poderia que isso iria acontecer de alguma forma e quando a gente falou vamos fazer porque é a hora da gente também né mexer mexer e chegar a um grande público a um público dito burguês um público que paga pelo teatro essas coisas assim que é muito importante isso o Chico fez um passo importante do Oficina o Chico fez a Roda Viva também até inspirado em certo sentido no Rei da Vela né porque o Chico assistiu o Rei da Vela e aí ele sacou que era tinha que ser esse tipo de teatro chamou o Zé pra fazer a encenação da peça e ambas as peças também são a ascensão e a derrubada do rei né agora eu acho que tem uma coisa bem interessante nisso assim desse sucesso de público que foi as nossas conversas assim de ser um momento que o teatro era muito importante assim das pessoas quererem e estarem e tinha uma coisa assim da atualidade da gente estar sempre atualizando o texto e tinha muita coisa acontecendo no cenário político que ele sempre entrava então ele ia entrando assim a gente ia atualizando no dia e todo mundo ria tinha uma catarse a gente ia dar risada daquela tragédia que estava acontecendo que eu acho que é uma coisa que tem a ver tanto com 2018 2019 entram em 20 agora bom isso fala mas que tinha também a ver com essa audiência também que rolou em 68 assim eu lembro muito dessa surpresa assim de não parava de vir público a peça ela não esfriava era uma coisa impressionante assim e o cenário político também não estreava e ia entrando assim inclusive ia ter uma mudança de perfil do público né sim vinham levas de público diferente esgotava uma certa um certo perfil de repente começava a chegar outro tipo de gente é exatamente eu lembro muito do Zé na angústia né pela pela busca messiânica do coro é tem uma fala muito boa que era que pra ele assim o lance era que que o coro de 68 ele tinha o tempo encarnado no corpo e aí ele quase que gritava assim que era isso não era exatamente nada além disso e isso é tanto ter o tempo encarnado no corpo né e aí a Nash falou isso né no começo que o coro tinha tanta potência ele trazia tanta potência Samuka que tá no filme né no Máquina do Desejo eu vi pela primeira vez eu vi ele né imaginava ele imaginava e vi não vi Silvinha que é uma coisa que eu ainda imagino 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 e que tá no Rei da Vela não mas ela apareceu eu acho que ela aparece no Galileu eu não reconheci porque tudo é tão rápido nem me reconheci e aí tem uma coisa muito forte que é assim eles traziam muita potência no corpo mas também uma tragédia muito específica né porque fica parecendo assim ah mas eram bons atores ou maus atores não é sobre isso é sobre uma tragédia no corpo e você ter a capacidade de ter antena e depois ter poros pra que ela saia e você falar sobre isso você colocar isso em cena também né e e a gente tinha eu acho que isso que o Marcelo falou é exatamente porque o sucesso também de Roda Viva pra mim é um sucesso de uma peça marcada né tem coisas que são marcadas é um sucesso de de séculos de colonização é um tema que nunca vai sair de sucesso Leonis concorda é um tema que nunca vai sair do assunto porque são assuntos nunca elaborados a gente sempre tem o que rir o que debochar o que chorar o que querer acabar né de certos tabus e forças que Roda Viva toca e aí esse sucesso estrondoso eu acho muito por ser uma peça atemporal porque a gente não encerrou nada na nossa história e o teatro ele ele fica com isso aceso é o único lugar talvez onde a gente abra recalque se a gente fora dele não mexe lá a gente mexe e aí era uma necessidade de ir pro teatro oficina de ver Roda Viva porque você precisa ver essa coisa de escrachar um mito de levar e cair ver como funciona essa máquina de dentro fazer parte dela aplaudir levantar derrubar e depois será que fura a máquina se para isso em algum momento então tinha muito isso assim essa coisa de encarnar o tempo no corpo e é difícil porque esse tempo não é tão óbvio como algumas pessoas dizem antigamente a oficina era muito forte porque ele era espancado 68 é quase uma romantização de uma ditadura e uma certa cegueira de entender que essa ditadura nunca acabou ela nunca deixou de existir em vários lugares do Brasil para vários povos e também ela sofreu mutações de linguagem quando a gente perde o patrocínio em 2016 no corte isso é uma censura política muito forte e muito perversa para não se nem manchar não precisa nem botar a mão nem tirar sangue você vai tirando a ceiva e aí o oficina de 2016 para passar por roda viva roda vela roda viva vem vindo assim uma ceifada política grande como o país inteiro e aí chega em roda viva meu Deus em algum lugar a gente tem que ter catarse e aí é isso não encontrei isso no app Apple News a Siri não encontrei isso no Apple News não entendi nada de catarse é que eu acho também as pessoas estavam com muito medo e o fato da gente estar ensaiando durante a eleição eu acho que isso deu muita força para a gente eu senti muito isso assim porque quando teve aquele primeiro turno né terminou e aí vai é aquele cenário para o segundo turno é que estou em dúvida se como macumba eu devo não falar o nome não não nomeio daquela coisa mas aquela quando ganhou aquela coisa né o Brasil seria presidido por um representante da milícia feudal né de fato acho que muita gente ficou com muito medo com medo de apanhar com medo de de morrer com medo de todo um comportamento muito violento que estava saindo do armário assim e a gente estava ensaiando e foi bom estar ensaiando porque eu acho que a gente conseguiu estar junto conseguiu interpretar as coisas em cena e a gente ganhou coragem e quando a peça estreou eu acho que muita gente não acreditava que era possível rir daquilo porque estava a gente estreou um pouco antes de tomar posse dessa dessa coisa tomar posse e eu acho que muita gente estava só com medo entendeu muita gente estava com medo e muita gente começou a sacar que daria para rir e que rir era uma coisa muito importante muito importante nessa luta nessa transmutação e eu acho que vem muito daí também e é uma coisa de enfraquecimento muito forte a entidade enfraquece ela o que é, Kael? aquele ensaio aberto que a gente fez desculpa interromper só para fazer um parênteses que o ensaio aberto que a gente fez a gente fez justamente adiantou esse ensaio aberto correu com esse ensaio aberto na semana se não me engano na semana seguinte do resultado quando saiu o resultado das urnas a gente correu para fazer o ensaio aberto que foi essa catarse porque estava todo mundo desesperado assim foi uma eu lembro da sensação ainda não tinha eleição a eleição não estava definida foi uma semana eu acho que foi entre foi entre os dois turnos talvez porque também teve a viagem do rei da vela para Porto Alegre que também foi entre os dois turnos que foi também uma efervescência política assim muito uma coisa muito forte é ah tá na minha cabeça na minha cabeça foi logo desculpa então tiveram dois momentos assim da eleição presentes no ensaio além de marcantes além de todos porque os ensaios estavam muito inspirados de fato então teve aquele momento quando a gente criou Sem Fantasia que eu acho que foi no resultado do primeiro turno exato exato que foi assim corpo aberto para as sensações do agora falarem essa música cantarem essa canção dizendo o que a gente queria dizer uns para os outros assim foi uma direção assim muito linda dos corpos presentes assim do agora mesmo esse momento o que mais aconteceu Sem Fantasia no sentido não era uma relação de casal era um casal que era um país exatamente e aí você cantava desassombradamente uns para os outros a gente fez os dois coros né caralho foi lindo lindo lembrar disso tcharam corava vem mais vem Sem Fantasia eu lembro que eu cantava eu tinha eu tinha levado a Lina para dormir eu estava no começo do ensaio e tinha ido para casa e que o Roderick chegou em casa dizendo cara pela primeira vez a gente cantou não sei o que mas fala que foi muito lindo acho que vocês podem ir lembrando quem quiser falar sobre esse primeiro momento porque eu vou falar de um segundo ainda se alguém fala Liza ah não está falando da eleição ainda ah não vai lá vai lá ah e teve e teve o momento do segundo turno que a gente foi depois do segundo turno fomos todos para o teatro e assistimos a Curação de Lá e aí tivemos um aquele aquela sensação de tipo uau né chegou o momento é isso coroa o momento que a gente já estava vivendo que a gente já sabia que a gente estava vivendo mas está aqui coroado e eleito de enfim de uma política de morte mesmo e aí a gente eu lembro que a gente ficou um pouco sentado assim tinham pessoas visitando o ensaio pessoas de fora assim amigos próximos que a gente resolveu acolher porque a oficina é esse lugar né que consegue se juntar e ainda no meio da tragédia ressignificar isso aí eu lembro que eu peguei uma água para o Zé assim a gente estava todo mundo meio calado a gente chegou na roda eu entreguei a água para ele assim e ele olhou para a minha cara e todo mundo meio que aí eu comecei eu falei assim tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu a gente começou a cantar essa música e a gente emendou em todos os sambas da história da oficina que aí estão na máquina do desejo inclusive foi muito lindo ver Sando Celeste cantando enfim outros sambas que a gente canta nos aquecimentos das peças e que eu falei caralho isso aqui é a roda viva então pronto chegou a roda aí a roda viva baixa né porque de fato a roda não para enfim baixou foi bacante também é não é isso a gente nasceu bacante nasceu 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 porque o corpo estava precisando quase sei lá o primeiro primeiro eu queria falar uma coisa ouvindo você falar Nath que eu pensei também a partir do que o Marcelo falou porque eu acho que tem uma coisa que a gente costuma fazer que é sentir a conjuntura e aí pensar a partir dela que peça que a gente vai fazer agora eu acho que como a cumba foi assim quando a gente faz bacantes a gente não tem que ser bacantes agora porque é o penteu e roda viva foi um caminho contrário o rei da vela chamou roda viva pela proximidade pela sequência histórica que foi essa dobradinha e aí eu acho que esse começo da gente descobrir qual que ia ser a leitura que a gente ia dar para essa peça que era o que você estava falando acho que era um alto era uma coisa muito simples de alguma forma historinha trajetória de um herói um anti-herói na verdade enfim e aí como é que a gente ia dar conta de falar aquilo naquele momento e eu acho que não poderia ser mais perfeito casou muito o que estava acontecendo com a fabricação de um mito e eu fiquei tentando lembrar agora quando é que foi o momento que a gente chegou nessa leitura chegou a identificar o Ben Silver com esse senhor também que eu não vou nomear mas eu fiquei pensando será que foi na cena da paramentação porque né fiquei tentando lembrar ou foi o texto que veio primeiro eu não estou conseguindo se vocês puderem eu lembro que de repente a gente se viu em dois caminhos que era seguir com um roda viva que encarnava nessa figura do herói uma projeção de futuro talvez ou de uma projeção melhor e a gente pensou em fazer Ben Silva Edson Luiz só que aí ficou muito pesado com a oficialização da coisa da eleição né caiu assim uma coisa e eu acho que aí ela era eu penso assim que eu acho que o que a peça queria falar né nem que peça que tem a ver mas o que ela quer falar o que peça que quer falar e através de que corpos e eu lembro muito que eu pelo menos fiquei assim com uma ânsia de pegar e botar em cena aquela entidade daquele homem pra poder alguma coisa em cima dela né e o sozinho que ela trazia né esse o homem branco aquela coisa era esse caminho ou a gente faria um caminho Edson Luiz uma roda viva de respiro mas eu acho que a gente tava tão sem conseguir respirar que a imaginação que que as vezes ela quer brotar assim no deserto né ela não conseguiu era árido demais assim e eu acho que o que a gente conseguiu foi só então baixar esse pra gente poder derrubar ele derrubar ele derrubar ele depois eu não lembro mais eu acho que o Roderick vindo de perdigoto já né é desculpa ele já ele já tava com essa entidade incorporada e aí teve esse movimento né de querer trazer enfim tinha isso né teve uma fala muito clara não faz sentido esse herói hoje ser um homem branco de olhos claros não pode acho que acho que foi muito por aí assim ah então se é o Roderick ele ele vai vir incorporado dessa dessa entidade que ele já tava inclusive incorporado porque senão seria uma outra peça inteira né seria um outro texto se fosse Ben Silver Edson Luiz é tudo outro completamente assim e aí ficava completamente esquisito você também encarnar num corpo preto uma entidade fascista naquela época também aí ficou meio assim mas também não faz sentido botar um Edson Luiz e a gente vai querer contar uma história que quer dizer você vai querer baixar uma coisa que é pra despachar não queremos despachar esse corpo né então ia ficar grudado num corpo que não é a ele a ele não pertence a não ser estruturalmente e aí falou pega esse de olho azul loiro bota ali no número 5 1, 2, 3, 4 e vamos despachar que é uma outra coisa uma energia de você querer comer de você construir toda uma peça que adora mas depois derruba era uma coisa deliciosa eu acho que a palavra mito também foi muito decisiva quer dizer o fato desse ser inominável ser um estar com essa alcunha de mito e o Ben Silver também ser alçado a condição de mito e depois ter que ser derrubado por um couro eu acho que isso foi decisivo mas eu não me lembro assim exatamente dessa epifania né de associar exatamente as duas entidades assim mas eu acho que tem a ver com o que a Cafira falou da escolha pelo Roderick assim quando ele a gente viu nele o Ben Silver eu acho que tinha que tinha que ir por esse lado né pelo padrão pelo rosto eu vou contar uma coisa que eu quando ficou essa dúvida quem ia fazer eu falei do Zé eu acho que devia ser o Roderick e a Camila porque os dois conseguem cantar a Camila canta muito bem né e e eles estão não são atores já estavam com uma certa experiência com experiência o suficiente a Camila com muita experiência pra poder deslanchar num papel assim né que fosse que fosse pra ele aí o que aconteceu eu acho que foi muito louco é que o Roderick deu uma semelhança ao próprio Chico Buarque talvez sabe ele trouxe uma semelhança ao Chico Buarque e aquilo aflorou assim né como olha mas aí eu me lembro também o dia que o Roderick trouxe o o o Oswaldo de Andrade né do do fascismo ali e falou vamos botar isso aqui vamos botar isso aqui olha né as coisas iam acontecendo assim iam né e eu ela dizia a epifania né que ia acontecendo assim das coisas né você ia falar Clara não só ia comentar isso que a Cafira tava falando que a gente não tava conseguindo respirar né e ao mesmo tempo essa peça era um respiro pro público era impressionante como as pessoas chegavam pra gente é muito gratas assim se sentindo aliviadas e acolhidas né era assim um momento de catarse mesmo em que todo mundo você via que você tinha pessoas que estavam pensando como você que você não tava sozinho eu acho que trazia muito é isso do do grupo né da da enfim e quando a gente começou né a gente nem imaginava que esse ser poderia se tornar presidente a verdade é tipo quando a gente começou Roda Viva não tinha nem ideia quem era essa pessoa né enfim calhou eu acho que a Roda Viva foi um despacho né na minha cabeça eu acho que era isso que interessava você ir num ritual coletivo de despachar e eu via muita semelhança com os números 01, 02 eu nem vi o Chico Buar que eu confesso pra mim era muito importante projetar essas entidades pra jogar elas pra comer o coração e depois cantar que ninguém vai me segurar ninguém vai me segurar enquanto a gente puder cantar quando eu tava fazendo o Trump na Macumba era a época que o Trump já tinha apoiado aqueles ataques supremacistas lembra disso e até a cena que eu que eu fazia com a Isabela que apareceu esses dias na televisão e eu comecei a me sintonizar muito com o que que era essa direita essa internacional da direita que tava acontecendo dessa filosofia que tava sendo divulgada até antes de se falar exatamente do o 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 internacional da direita e eu comecei a ficar muito obsessivo com tudo isso porque passou o papel do Trump, depois teve o perdigoto e aí eu já fui emendejar nesse Ben Silver eu vi absolutamente tudo na internet sobre os blogs da direita do Olavo eu vi tudo, sabe eu comecei a estudar até os movimentos de extrema direita que estavam acontecendo no mundo se infiltrou foi forte pra mim porque eu acho que esse movimento ao mesmo tempo com as revoluções da América do Sul do Chile, sabe outros países aqui, o Brasil ainda não chegou exatamente nessa dimensão de que está se propagando, mas é isso essa derrubada foi muito forte eu achei, sabe, que os coros do mundo começaram a surgir com muita força na medida que a gente foi encenando a ponto que a gente pra mim foi o marco, né aquela revolução no Chile que inclusive até a gente incorporou na peça, sabe mas foi um momento que pra mim eu mergulhei nisso, sabe também no panorama do fascismo você falando isso eu lembrei de uma direção do Zé que eu amo que é que o ator não pode ser moralista, né de representar essas figuras e isso é essencial de encarar, né ele sempre fala isso assim, não deixa ninguém fazer não julgar não julgar a própria personagem, né e mais que isso você se coloca na posição da personagem você aprende com o personagem porque na verdade você se coloca você esse filme chama a máquina do desejo existem várias máquinas do desejo enfim você começa a se colocar do ponto de vista das personagens que são até antípodas do que você pensa sabe e você consegue perceber o desejo dessa entidade você vai você vai tendo revelações assim na medida que você vai estudando é um pouco enlouquecedor eu achei até que em certos momentos a Fernanda tinha um pouco de medo cara, era muito doido essa fase Steve Bannon sistema de castas não sei o que todos os movimentos que existem quer dizer mas ele ficava caralho, Fê não sei o que eu tô lendo não, não, não você não tem noção então eu pude não, porque não sei se vocês lembram que a gente até anos antes a gente teve aquela marcha da família 50 anos a marcha da família aí eu fui até com o Igor a gente foi filmar a gente quase foi esplancada teve toda uma linha direta assim eu comecei realmente a me entregar nessa a compreender o que tava acontecendo no mundo como que essa direita tava assim se arquitetando sabe foi um período de muito aprendizado pra mim assim ter mergulhado nisso mas foi foi terrível assim também ao mesmo tempo é fazer essa personagem do Berri Silva depois do outro e eu sentia isso assim que cada vez mais os coros assim quando eles me devoravam enfim me davam uma libertação tão grande disso de ver sabe que isso precisava se refletir politicamente também os acontecimentos da peça estavam totalmente se refletindo na realidade vice-versa sabe eu achava muito bonito que também a peça não terminava moralista né não era bem e mal assim teve uma uma sutil que eu até gostaria de que fosse forjada mais virada da roda viva primeira de máquina que era ascensão e queda e acendia de novo a Juliana é muito precioso o despacho do próprio né era muito bonito quando você despachava tipo assim tá bom mas aí você entrou naquilo tudo e você se levantava num parangolé e se despachava daquilo era fundamental pra garantir que nada ficasse pairando no ar pra baixar de novo né assim e eu achava precioso ter furado um pouco a lógica que era ligada a questão dos festivais mas né o mito assim era mais um ídolo dos festivais musicais assim que a gente baixou como um mito ídolo político de uma coisa muito tosca mas era lindo o seu despacho e a e a não entrada na roda em algum momento pelo menos apontava uma saidinha ainda que ela fosse curta e pudesse ser mais mais marcada e eu achava precioso a Juliana virada em ançã com aquela espada ia lá e falava não chega tá bom virou é seco mas muda tudo né mudava tudo eu acho eu suspeito que se não terminasse assim penso que será que as pessoas teriam tanta catarse se de repente ela acendesse vamos lá e eu lembrei muito das finalizações de quando a gente ainda ficava no cordão porque a gente tava assim meio assim ainda com o corpinho então ficava cantando e quando teve o carnaval e a mangueira fez aquela apoteose política estética histórica e chuística do samba história pra ninar gente grande e aí muitos de nós estiveram lá e voltamos para cima na fissura falou cara não dava ficar cantando mais só isso cordão no fim e a gente tava já num momento político do tipo assim tá bom peraí agora canta pra subir um pouco vamos ficar com medo até quando massacrado até quando e mudou tudo quando entrou o samba da mangueira no fim assim pá era uma coisa assim de ah dá licença um pouco enquanto vocês estavam falando eu fiquei aqui revivendo algumas situações a partir dessa observação com o espectador a fada do espectador né e era muito curioso quando algumas possibilidades de de tentar pular espectadores que não são né comuns era muito curioso porque se confundia muito né tirando as primeiras os primeiros espectadores que saiam já no prólogo do Roda Viva né com o vídeo inicial mas já saiam de lá já entendiam qual era o recado e outros que ficavam ali ainda não entendendo o que estava acontecendo e eu me recordo muito dessas situações enfim várias situações de de xingar e era uma coisa muito isso né falava do Ben Silva e o outro falava do Dula e o público se confundia o lugar onde ele estava não entendia muito o que ele estava sentindo né eu acho que foi inclusive porque eu sempre tinha essa sensação do espectador lá do terreiro eletrônico mesmo lá ali no terreiro que era uma galera que estava disposta né ia e o Sesc era uma referência onde as pessoas se sentiam seguras né de uma certa maneira pelas poltronas espremidinhas do 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 Sesc né e aí quando a gente vai no espaço das artes espaço das artes na cidade das artes no Rio de Janeiro era uma hecatombia assim uma galera completamente outra que eu acho que ia para um lugar de achando que ia ter o show do Jibuag entendeu e que via que era uma coisa completamente contrária e só mais um detalhe que era uma coisa que também a partir desse olhar que eu acho que o esse espetáculo esse ato espetáculo ele vem até bem para um lugar que as pessoas se sentiam não é representadas mas eu acho que as pessoas saíram dali como como ok o trabalho que eu que eu deveria fazer fora daquele espaço teatral eu fiz estando no teatro e isso me incomodava de uma certa maneira sobretudo na na cena do povo da terra quando a gente clamava né as arquibancadas para as pessoas recuarem né que a gente não que a gente iria para que aqui a gente não tem medo e o povo não cantava o povo tinha medo pra caramba a galera não entrava não contem comigo nessa 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 recuada né tipo assim eu tô aqui no espetáculo nessa nessa suposta nessa suposta história agora lá na rua mesmo ainda o medo ainda ecoava muito nas pessoas elas se sentiam resguardadas nesse lugar o que no teatro beleza deixa que a oficina vai pra pra cima se precisar de uma revolução a oficina faz essa revolução só né então acho que tinha um pouco disso também assim me incomodava muito desse desse espectador que jogava pra gente uma esperança de mudança que não tinha fora né eles não conseguiam prospectar lá fora e por que o coro da terra tinha pode falar Fê não ia falar também assim que entrou o rosto de Wally maquiada eu lembrei do coro da terra aí ia dar uma ia dar essa direção da gente ver agora o caravanas que é a música também que entrou né uma música que era nova do Chico que entrou que também deu muito sentido pro coro tanto pra como esse coro ia se colocar espacialmente no começo da peça quanto pra que coro era esse né que nós enfim viramos essas caravanas do Irajá não sei o que e depois o coro da terra também né Calabona 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 era o dia de real grandeza tudo aço uma turquesa alá em Sambu enchendo os olhos um sol de torrar os violos quando pintem copacapan a caravana barará do cachangá da chatubá a caravana do Irajá o colorido da terra não há barreira que retenha esses estranhos sul-urbanos tipo muçulmanos do jacarezinho a caminho do jardim Calabona Calabona é o bicho é o bicho é a chanica calabona 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 Música 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 Ai gente, que saudade de aglomerar Ai, ai Frio Que eu lembrei do ar-condicionado Uma coisa muito engraçada Na Cidade das Artes Eles fizeram uma divulgação Que era o nosso vídeo Enfim, essa estrutura Gigantesca Na Barra da Tijuca, no Rio E um telão Em plena Avenida das Américas Assim, em que nós girávamos Com os nossos parangolés Coloridos Roda Viva de Chico Buarque Que isso foi, de fato, um chamariz Para um certo público Que achou que estava indo ver Um musical em que a Broadway Se encontraria com o Chico Buarque Numa, assim, Roda Viva Essa música Saudosista De um tempo Político específico Eu presenciei Porque eu ficava na plateia As vezes que eu fui Eu ficava na plateia E eu presenciei uma senhora Que estava toda deslumbrada No começo Depois ela começou a ficar puta E de repente Vocês, assim, conquistaram Uma mulher Que ela estava lá, assim Junto com todo mundo Gritando Eu achei tão legal Ver essa transformação Numa pessoa que Chegou lá Achou que ia ver a Broadway E daí Viu que não era Começou a ficar puta E de repente Ela via a coisa acontecendo E falava Não, eles são demais Eles são demais Então que eu acho Que é um dos papéis Que a gente exerce Em momentos como Mas teve também Só para a gente Só para a nossa bolha E eu acho que Roda Viva Tinha esse poder De furar a bolha É, mas nem sempre Teve aquele caso Da homofobia também Lá na própria Cidade das Artes Que o público expulsou O cara lá O homofóbico Foi foda isso Foi foda Ah, pode crer E teve o momento Do compre e compre Com o Lucas Que deu o maior chabu Com o público fascista Ficaram momentos É Isso é uma coisa Que eu queria Que a gente Com o Lucas E com o Maia Um tiro Não teve alguma coisa Ali na Jaceguai Numa das aplicações Na rua Um cara passou Eu acho que Não atirou para o teatro Mas atirou para cima Em uma moto É muito esse medo Acho que teve esse momento É verdade Mas isso é uma coisa Que diferenciava O que diferencia Teve um momento Que foi Consciente A consciência De que esse coro De 2018 Não ia poder Ser um coro Agressivo De que esse compre Seria uma cena De encontro E de sedução E não uma cena Opressora Tem essa Me lembro Dessa direção Clara do Zé Assim É Mas não sei Pensei em pedir Para o Rod Contar Do dia que vocês Foram ver o show E Como é que Caravanas Entrou Essa música Não tem essa anedota? O Zé ouviu O Zé ouviu a música No show E aí ele queria O Zé o convidou Para ir no show Do Chico Buarque Para a gente Entrar no camarim dele E convidar Para ir no teatro Mas principalmente Para conseguir A Roda Viva Então Os direitos Os direitos Da Roda Viva E o Zé pediu também A música Caravanas E foi muito interessante Porque Quem apareceu lá No camarim Foi a turma dele De arquitetura Que ele não via Há muitos anos E ele ficou Todo saudoso Assim Mas aí Acabou que a gente Não conseguiu falar muito Mas imediatamente Ele topou Assim Ele não fez Nenhuma restrição Apesar de poucas palavras Ele foi muito carinhoso Achei Mas Exatamente Estava lá A turma Da arquitetura Que inclusive É citada Na peça O Mané Ah Foi muito bom No dia Que a gente recebeu A carta Do Chico De Cedendo direitos autorais Para a gente fazer Vocês estavam ensaiando Rei da Vela Aí chegou a notícia Para a gente Que estava ensaiando No teatro Estava fazendo leitura No teatro Nossa Foi uma farra O Chico Topou Desconcretizar A possibilidade De fazer Que a gente Estava naquele limbo Tinha algumas semanas Será que vai rolar Será que não vai rolar É quando rolou Foi um e-mail Da Silvia A filha dele Dizendo Que papai Está em Paris Mas ele autoriza Com todo prazer Eu acho que tem Um vídeo Da gente Lendo essa carta Muito Muito feliz Falar em Mané Os brindes Era um momento Que eu pirava De catarse Nossa Eu amava Brindar A vida Era um momento Fora da peça Dentro da peça Para mim Era foda E era fundamental Achava lindo E brindava Aniversariante do dia Sei lá quem Fernanda Montenegro Mas para mim A preta Ferreira Que estava presa Ainda Em uma prisão Política Na época A gente brindava Todos os presos Pretos do Brasil E Marielle Para mim Era um negócio Que pegava No inconsciente Eu surtava Era capaz De pular Lá de cima E embaixo De loucura Quando brindava Eu ia falar Eu ia falar Da dimensão Fala Rod Fala 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 Eu ia puxar A dimensão Da comédia Que você Alguém puxou No início E que a gente Não falou Do Anjo Ainda Que foi Quando também Uma grande Foi quando a peça Começou a existir A adaptação Do texto Do Anjo E aí Veio também Junto com o Anjo Todas as outras Personagens De teatro De revista Que foram aparecendo Na peça Que fez Deu possibilidade De a gente fazer Essa catarse Em cena E tal Então Puxar essa roda Essa rodada De Anjo Evangélica Como é o nome dele Enfim Nem sei mais Todas as figurinhas Que apareciam Para a gente Exorcizar O cor do agronegócio Esse momento O cor do agronegócio Esse momento Que realmente Era o antagonismo Explícito Que a gente Realmente Escancarava Tudo assim De que era Enfim Um coro Contra o outro E aí Volta rapidinho No Wally Que como Apesar De todo mundo Saber Que vermelho É legal O agronegócio Não é Como no real Politic De cada corpo O negócio Inconsciente Era difícil Gritar Aqui está o povo Sem medo De lutar Porque isso Plugava Num real Vinha no Imagiar Sei lá Boulos MST MTST E aí A gente A gente Vinha aquele Paredão E aquele Paredão A gente Sentia assim Pequenininha Pequenininha Tentava ganhar Com voz Mas não Não tinha Vem cá Os Sertanejos Com acender Vela Acender Gente Era assim A piada Pronta E eu ficava Gente Ficava putíssima Porque Não tinha cores Não ecoava Entendeu Era um inferno E as pessoas Deixa acender minha luz Deixa acender minha luz Vai lá acender essa luz Então Vai acender essa luz O couro do agronegócio Era muito carismático Era uma cena Assim Que pegava as pessoas E é maravilhoso Isso também Poder incorporar Isso Aquela Eu acho que tem a ver Com o que a Clá Estava falando Dessa direção do Zé De a gente não Não moralizar Quando a gente está fazendo Porque No couro do agronegócio A gente se divertia muito Fazendo Não que o couro da terra Não se divertisse Mas Eu acho que Talvez a gente se divertisse Ah claro Vocês pegaram A melhor música Que a Dani chuchou Alto e bom som Naquele teatro oficina No dia do ensaio O que estava bombando E não tem quem Conseguisse ficar parada Olha a cara de Tony Reis Fala Tony E a gente antes de entrar Era hilário Né Tony Aquela bagunça Ele fora Correndo Botando as botas Nossa E quando era E quando era no Sesc E nos outros teatros Que a gente tinha que Correr o teatro inteiro Eu corria sem bota Porque não dava Para correr de salto E a gente fazia Uma maratona Para entrar com Cara cool Né Tipo de Tô de boa Esses dias Eu passei Eu estava na Polícia Federal E tinha um elevador Que não prestava Andava assim Tipo Sei lá Todo mundo lá E eu rindo Chorando Lembrando da gente Num Sesc Que que foi aquilo Que a gente Todo Sesc A gente combinava 70 bilhões De entradas E saídas do couro E onde deixa Tal figurino E deixa tal peça ali Mas depois você vai usar Porque você usa Esse figurino Em tal coisa Em tal coisa Então ele tem que estar aqui Mas depois ele tem que ir lá E aí E aí a gente tinha que fazer Todo esse cálculo Toda essa loucura Em poucos dias Nos Sesc Era uma Enfim E aí A gente calculou Super mal A entrada Dos agronegócios Dos agronegócios E aí A gente A gente sacou Só na hora Começou a música A gente estava A quilômetros Da entrada Que a gente ia aparecer E aí Todo mundo saiu Correndo Desesperado Uns sentando escada Os outros sentando elevador Que não vinha E aí A gente Eu lembro que deu a entrada Assim Abriu a porta Para os agronegociantes Aquele momento E não tinha ninguém Aí veio o Túlio Pegou o Túlio assim Hum Gu 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 Tuve Não conseguia falar E sozinho E todo mundo assim E era hilário Porque cada hora Aparecia um na porta Correndo Aí eu entrava E Tantantan Tantan Com a cara mais Gente, a gente passou o quê? Eu passei uma semana rindo dessa história Acho que esses momentos Pra mim estão Você entrou sem fôlego Você tocava o berrante? Não, nesse dia eu nem toquei Quem tocava o berrante? Eu não toquei Foi mais falida ainda a entrada O Sesc Santos foi um marco importante Também pro trabalho do coro Eu acho que foi o primeiro momento Que esse coro se encontrou E trabalhou E fez cenas Fora do ensaio Fora de estar E acho que é importante Tanto porque A gente pôde estar junto Tinha essa estrutura De estar todo mundo no mesmo lugar Acordar, tomar um bom café da manhã E estar junto Que seria Uma situação Justa de trabalho De companhia Seria a nossa situação Ideal de trabalho De companhia Cotidiano Seria essa Que a gente Se encontrasse Pra trabalhar E isso aconteceu Planejar Planejar tudo aquilo Às vezes sem cena Pensando mesmo Foi o pragmatismo De ter que em 48 horas Transpor a peça Pra um outro espaço Que tinha dimensões Totalmente outras Mas que fez a gente se encontrar E trabalhar junto Enquanto coro E dali nasceram Eu acho que Errar é maravilhoso também Eu acho que esses erros Assim Esses momentos caóticos É por isso que eu contei Até dessa história Porque Enfim Eu acho que une a gente Os erros O caos O fora de cena Aquele corre-corre Aquela loucura toda Que o público não vê Mas é uma maratona Ali fora de cena Que eu acho que Conta muito o trabalho do coro Porque a gente faz Coisas absurdas É realmente um trabalho De atleta A logística E as correrias Das saídas e entradas E esse encontrar Fora de cena Entre a gente Eu acho muito gostoso Muito prazeroso E isso Transparece Na cena depois Essa nossa diversão Esse nosso Prazer Eu acho que Enfim Você estava falando Tony Eu estava falando Até na hora Da diversão Na piscina A gente criava A coreografia Vamos criar A coreografia Que até hoje A gente tem aqui Os vídeos Que a gente ficava Criando durante O banho de piscina Durante a piscina Nos hotéis Criávamos A coreografia Era parte Do Faustão Fazer bailarinos No Faustão Isso foi muito maravilhoso A gente acordava Vamos criar Mesmo Na piscina No café da manhã Eu saia Com alguma ideia Isso era muito maravilhoso Como a gente estava conectado Mesmo na hora Na hora da diversão Na hora do descanso Vamos fazer a coreografia Pra hoje Todo mundo feliz Chegava na hora Da peça Daquele jeito As lanternas As lanternas Surgiram numa hora Dessa As lanternas Da nossa dupla Sertaneja Né Tony Sim Moisés É melhor Clima de romance Clima de romance Quero ver luzinha Quero ver luzinha E vem cá E que horas Vocês acham Que Eu estou achando Interessante Assim E estou achando Que o nosso estado Pandêmico E a falta De atuar Está trazendo na gente Um desejo De relembrar As múltiplas possibilidades E as coisas Que foram muito boas Desse processo E as coisas Que a gente As coisas Que dão saudade Na gente Finalmente Assim Né E eu acho Uma vontade De atuar Mas pra um processo Como esse Eu acho Que a gente está fazendo De secar O espetáculo Eu sinto falta Um pouco também Da gente Abrir uns abscessos Assim De umas horas Que por exemplo Não rolaram Sabe Numas horas Que não rolaram Numas horas Que a gente Perdeu o jogo Nas horas Que a gente Não se relacionava Nas horas Que a gente Ficou podre Por exemplo Entendeu Que a gente Ficou automático Perdeu a voz Não Não só isso Perdeu a voz Porque perdeu a voz E eu estou falando No sentido De jogo mesmo De atuação Entendeu Nas horas Que a gente Já não tinha sentido Que a gente Como é que a Caterina Falava Mas esta peça Está virando Um franchising Alguma coisa Uma coisa assim O Rio Por exemplo Eu acho que O Rio de Janeiro Eu não sei Eu tenho a sensação Assim Sempre tiveram Coisas boas Quando eu puxo isso Sempre tiveram Coisas boas Eu acho Assim Que foram muito Fortes Mas eu acho Que teve algum momento Assim Que a gente Se perdeu Saca Por que será Entendeu Por que será No sentido De como a gente Entender O que significa Uma temporada Tão longa Também E como Sobreviver A uma temporada Tão longa Não para que a gente Não faça temporadas Longas Porque eu acho Que as longevidades Elas são Importantérrimas E que Venham muitas Assim Mas eu acho Assim Que a sensação Que eu tenho Eu tenho Lembranças Assim No Rio Da gente Já tá Assim De ter muita Briga Antes de começar Durante a peça Durante a peça Ter briga Durante a peça Assim Uma coisa A gente De repente Perdeu Aquela coisa Toda que O teatro Oficina Não tem Cuxia Que tudo tá Em cena De repente Tinha Cuxia A gente Brigava Tinha briga Tinha intriga Tinha coisa Você 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 Teve um momento Que a gente Apodreceu Né Totalmente Assim E aí Nós nos entregamos A energia do Rio A energia pesada Pegou a gente É Não sei Se foi só Isso também Porque eu acho Fácil assim Chegar e dizer Ah o Rio de Janeiro É pesado E pronto Porque o Rio da Vela Foi maravilhoso No Rio de Janeiro Por exemplo Mas pouca gente Eu acho E Rota Viva também De certa forma Entendeu Mas eu acho Que eu não sei Eu sinto necessidade Eu acho Que tem também Tony Eu acho Que tem também As energias Dos lugares Elas estão sempre presentes Mas assim O que eu proponho Para a gente Nessa conversa É um pouco A gente investigar O que que Parte de nós Para não repetir Como é que a gente Não leva um banzai Assim da energia Pesada do Rio de Janeiro Por exemplo Como é que a gente faz Como é que a gente segura Assim Porque Não sei Estou pensando Como documento histórico Também Não ficar só Um panegírico Nossa Assim De nós Eu falei Total Eu falei da voz Porque eu acho Que tem um elemento Do cansaço Que Não sei Que eu acho Que foi um pouco Determinante Para esse O cansaço Da temporada longa Que você trouxe Enfim Eu saí antes De Vocês ficaram um ano Ainda Depois que eu saí Para fazer filme E E eu sinto que Quando eu saí Eu sinto que já estava Cansado Assim Tipo Por exemplo E continuou Ainda fazendo Bastante temporada Então Acho que O Zé fala Na máquina do desejo Lembrei agora Enquanto você falava Camila Que quando a gente Não cria A gente está morto E eu acho Chegou o momento Chegou o momento Da temporada Que talvez tenha parado De criar Criar junto Assim Sabe Tipo Estava só Tendo tempo De fazer a peça Fazer 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 E é gostoso Encontrar o público E fazer Mas talvez A reinvenção Não sei Aí vocês que podem Falar mais Mas quando eu Quando eu saí Eu acho que Eu já estava Sentindo um pouco Isso Assim Do automatismo Do fazer a peça Do pouco Da pouca Jogada de futebol Assim Entre a gente Entre o coro Que era muito Delícia no início E que foi se perdendo Um pouco Enfim Eu acho que tem Muita coisa Dentro disso Assim Fico sentindo Que Muitos fatores Mas Sei lá Teve uma época Que também Que a gente parou De ensaiar A gente começou A ir para os ensaios Para ler comentário E isso Para mim Era meio Meio chato Assim Sabe Porque eu queria Realizar no corpo Aquelas coisas E às vezes A gente ficava No que foi certo No que deu certo E deu errado Como se fosse Uma prova Sabe Tipo Isso aqui está errado Isso aqui está errado Sabe Tipo Ficava uma coisa mental E aí às vezes Eu tenho uma dificuldade Quando a coisa está só mental Tem uma outra coisa Também que eu acho Que É uma coisa super boa Mas que levou a gente Para um lugar Meio ruim Que foi Ter um dinheiro certo Todo final de semana Que de alguma forma Era um dinheiro razoável Para o que a gente Estava acostumado a receber E aí Sei lá É como se Gerou uma postura Que em alguns momentos A gente estava meio Assalaiados De nós mesmos Assim Sabe Tipo A gente estava Reclamando Assim Uma postura De como se Sabe Tipo Que eu acho Que é Enfim Acontece Também Acho que Sei lá Os diferentes espaços Também Que cada um tem Então Às vezes Os entendimentos Ficam Ficam Vendo só uma parte Da coisa E aí Eu acho Que às vezes A gente fica Ficou meio Ah Eu não quero isso Já Não sei o que E tem um fator Também Que eu sinto Da criação Que era assim Por exemplo Para quem fez couro Durante muito tempo Só couro Só couro É ótimo Porque fazer couro É uma coisa absurda Eu fiquei Corda-viva Sei lá Me ensinou muito isso Dessa coisa Da importância real De um trabalho De couro Forte Mas era assim Essa dificuldade De criar Diferentes subtextos Que me mantivessem Alimentado Para fazer aquela peça Então Tinha essa coisa Do que você cria Do todo Mas tem um texto Que é só seu Tem uma história Que é só sua Que você cria Eu saio daqui Porque eu quero isso Porque eu vou Sabe A minha motivação É essa Então Se você Não se mantém Criando Acredita Que é só Sair de um lugar Para ir para o outro Aquele O tesão Vai se esfarcelando Vai esmaecendo Vai saindo de você E em alguns momentos Eu senti isso Teve uma hora Que eu estava muito Assim Ai, estou sem saco Para essa peça Estou sem saco Para essa peça Aí tipo Mas aí tipo Tá Mas o que eu estou fazendo Aqui Sabe Tipo Eu me peguei Numa armadilha De mim mesmo Nessa história De que estava Acostumado a não criar Tipo Eu tinha um roteiro claro Que eu fazia E isso me desestimulou Então Estou falando Só posso falar A partir do meu ponto de vista Mas Eu não sei Acho que tem várias coisas Que são armadilhas Que podem acontecer Numa temporada tão longa Não sei Impressões Eu acho que Tinha um pouco Para mim Assim Escutando um pouco A Cafira Falar Assim Daquele momento De quando Tem uma simpatia Assim Do agronegócio E às vezes Era difícil Esse Esse cor da terra Não pegar Na gente Mas pegar também No público Assim Pegar E eu acho Que num determinado Momento do processo Eu comecei a sentir Falta Justamente De ir para a terra Assim Sabe De sair Porque acho que a peça Ela funcionava Muito bem Assim No campo Bem Eu vou usar a palavra paródia Mas pode ser que não seja Assim Mas a paródia Dessa tragédia política Assim Mas Mas parece que Continuava O peso Estava ficando Ainda mais pesado Assim Sabe E aí Às vezes Eu sentia Que a peça Não estava Dando conta Tipo Opa Como é que A gente vai Fazer a linha A linha de fuga Assim E agora Eu acho Para mim Foi batendo Assim Um pouco Um pouco isso Assim Num determinado momento Assim Sim 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 É como se a gente Tivesse chegado Ficado satisfeito No que a gente chegou E aí A gente Sabe Assim Tipo E aí Não ia mais fundo Assim Mas isso aqui Tem que radicalizar A Juliana O final Tinha que radicalizar Mais ainda Que a Fira Trouxe Sabe A gente tinha que radicalizar Mais A gente achou Como a peça Estava indo muito bem Com o público Eu acho que O sucesso dela Meio que paralisou Ela um pouco No sentido da criação Assim Claro que outras coisas Foram aparecendo Quando eu vi a peça Depois de um tempo Que eu não tinha feito Eu vi que tinha Muita coisa diferente Mas Porque se reinventa Né Óbvio Mas eu sinto Que tipo Eu sinto Isso que você falou Assim Na profundidade De dar conta Do que está rolando Agora Já que ela virou Uma peça de revista Também Parecia que não Acontecia Assim Totalmente Porque demora Porque é um processo De criação Então provavelmente Ele chegaria Nesse momento Já estava chegando Ele ia dar o bote É que chegou também A pandemia E aí E outra coisa Mas ele iria chegar Provavelmente Eu queria Eu queria fazer uma pergunta Assim Para o coro Porque assim Quando mudavam Os atores Que eram os protagonistas É Eu ia falar O que que Como que isso era Para vocês Assim Ou se Vocês sentiam Que vocês também Reagiam Diferentemente Ao ator Ou não Ou não tinha nada a ver Ou já estava Tudo É Eu acho que Eu acho que eram Nesses momentos Em que Mesmo se a gente Já estivesse Degringolando Assim A coisa não estivesse Lá em cima Quando tinha uma substituição A gente tinha que Obrigatoriamente Ficar muito ligado A gente tinha que Ensaiar Fazer A gente nunca parou De ensaiar Mesmo com a faca Sem cartaz Mas aí era um ensaio Focado naquilo E às vezes Não estava todo mundo No ensaio Então Quando a gente Sempre não estava Todo mundo no ensaio Nunca estava Todo mundo Numa fase Sim E aí quando a gente Estreava a substituição Era Era quase Um novo jogo E era muito interessante Ser surpreendido Dentro da cena Ou você está Na coxia Se arrumando Para entrar na próxima E aí você ouve Uma voz diferente Dando o mesmo texto Enfim Isso criava Um outro tipo De ligação Que não deixava A peteca cair Quando ela já estava Caída Ela levantava Enfim O que mais Sobre isso Essa coisa De nunca O Roda Vivi Inaugurou um pouco Essa coisa De dar substituições Tanto na peça Mas também De não estar Todo mundo no ensaio Eu sinto Assim Tipo Porque Enfim Era um momento Que a gente tinha perdido O patrocínio Desde dois mil e tanto Dois mil e quanto Camila Dois mil e dezesseis Dois mil e quatorze Dois mil e dezesseis Não lembro mais Dois mil e dezesseis E a gente estava Dois mil e dezesseis Exatamente E a gente já estava De bilheteria Esse tempo todo E esse momento Esse momento do teatro Tem sido Um momento De que faz Quem está podendo estar Tipo O Zé Inclusive Começou a incorporar As substituições Assim Que talvez Ele não Não fazia tanto Antes Assim Com tanta frequência Nos ensaios Assim Tipo Ah Não está você Vem você Tipo Isso começou a aparecer De uma forma Mais presente Assim Também pela duração Da temporada Eu acho que pode continuar Falando tudo Mas eu acho que Infelizmente A gente já vivia Essa realidade Mesmo Antes Eu queria falar isso Assim Que eu acho que Esse Não Eu acho que não é Uma questão de roda viva Eu acho que é o desafio Do automatismo Da vida Assim É o desafio Isso eu vi sempre Em mim também Que é Você de repente É enfim É esse automatismo Que te puxa E acho que tem uma coisa Que tem a ver sim Com a qualidade do trabalho Que se consegue fazer Quando se tem um patrocínio Quer dizer Quando você recebe Um dinheiro Que é Sei lá Que te sustenta Que você não precisa Estar fazendo Cinco outros trabalhos Ao mesmo tempo E que todo mundo Pode se encontrar lá Às três da tarde De terça A domingo E trabalhar junto Não é nem só ensaiar É ler É cozinhar junto O que for Eu acho que isso é Uma coisa importante Mas eu acho que tem Essa tendência À frivolidade Assim Eu sinto que esse É o maior desafio Assim É conseguir equilibrar Que é óbvio Que a gente vai ser frívolo Vai brincar Vai fazer uma coxiazinha Isso tudo também existe É saudável Mas Eu me pergunto Por que Além da precariedade Das nossas condições De trabalho Por que Que a gente Não aprofunda Nas práticas Nas práticas Antes de entrar em cena Tudo isso Eu acho que Eu acho Também que Como fica todo mundo No teatro Presente Durante a peça É como se todo mundo Fosse espectador A técnica O coro Tem esse papel Quase que cúmplice Do espectador Só que as pessoas Estão vendo aquilo Várias vezes Não tem o frescor Do público E a gente tem que atuar Também tem um lugar Da gente receber Tudo como se fosse Fresco Como se fosse A primeira vez E aí Tinham várias coisas Que Por exemplo Piada Porque era uma peça Que a gente Atualizava sempre Trazia coisas novas Sempre E aí Muitas coisas Eram novas Para o público Mas não era Para toda uma equipe Que está Em todos os lugares Do teatro E se essas pessoas Já ouviram essa piada E já não bate mais nelas Elas também Muitas vezes Não recebem como Não tem mais Aquele papel do Caraca Estou aqui Estou atuando Estou recebendo isso Como novo Então Eu acho que Esse lugar também Às vezes Trazia Porque assim Ah Eu sei Assim Eu sinto isso Porque muitas vezes Tipo Você traz algo novo Que o coro Não conhece Tanto que não dá Nem para ensaiar Às vezes Tipo Você pensava Vou falar de tal coisa Eu não levava Por exemplo Para um ensaio Porque daí Todo mundo já ia escutar E aí É muito diferente Quando todo mundo Escuta Tipo Uma primeira reação E eu sentia isso Tipo Porque às vezes Você fala uma parada Tipo O coro nunca tinha escutado A técnica Nunca tinha escutado O Zé Caterrino Enfim Que estavam lá Nunca tinham escutado Aí tipo Ria Entendeu Se surpreendia Bateia palma Sei lá Entendeu Trazia essa E aí Você tem que atualizar Sempre Tipo assim Ah essa Essa está passada Está passada para quem? Para o Brasil Ou para a nossa equipe Que já ouviu E já acha que já deu Sacou? E aí Esse lugar Assim De como receber De novo É uma coisa que Enfim Parece que Às vezes tem que Viciados em novidade É E às vezes A coisa ainda funciona E aí fica aquela coisa Tipo Ai Bettina não funciona mais Ou sei lá Tal coisa não funciona mais Metade A outra metade fala Não Isso aqui é eterno Isso aqui se você fizer Daqui a cinco anos Está valendo Eu acho que isso também Era uma coisa Assim Importante Nesse sentido Fiquei pensando aqui agora Com a Camila falando Eu sinto Que chegou um momento Que bodiou mesmo Assim Não sei se foi Se tem um recorte Do Rio de Janeiro Porque o que eu Tenho No meu corpo Fisicamente Eu ia para o Rio E voltava Fazia Grande maioria O ônibus vinha lotado Eu recorto disso Eu acho que Primeiro O cansaço físico Era um cansaço físico Mesmo Então tinha uma coisa De vou para o Rio Volto Tinha uma coisa Tinha um pouco disso Mas acho que chegou um momento Também Que eu acho que E é algo Da nossa prática Do teatro Que é da escuta Eu acho que chegou um momento Que não houve mais escuta Eu acho que houve um momento Que a gente estava muito Tudo Estava muito criativo Eu recordo disso Era Inclusive até Eu ri aqui sozinha Não sei quem fala Clarice Acho que trouxe Essa Dos corredores Que a gente corria Que era uma maratona Mesmo E eu me recordo Eu ri Só dizendo assim Ainda se você não encontra No meio desses corredores O couro outro Porque se você encontra O couro outro Sertanejos Com o povo da terra Assim Era galera Ali não tinha coxia Porque quem estava ali Ia levar facão Ia levar De tudo Eu acho que estava nesse lugar E aí Não tem Obviamente Não tem Assim A gente serve Para o espetáculo Não tem O par do sim De alguma maneira Se deixa bodiar E a gente permite Com aquilo Porque teve muitos bodes Por conta também Da temporada Que foi muito grande Muitos bodes A gente decapitou Muitos bodes Que é isso A gente Para evitar Até os conflitos A gente Evita até De falar Então A conversa Troca Para falar De como era Aquele dia A gente tinha receio De falar Não queria Então a gente ficava Segregado E era isso A gente Antropocional A gente comeu Aquilo que a gente Aquilo que a gente Queria expor Então era isso Era os verdes Amarelos E os vermelhos Ficou isso Até o final E aí Quando falava Vai voltar De novo E eu me recordo Disso Quando a gente Saiu do Rio E quando a gente Foi para São Paulo Que a gente ia Entrou em temporada De novo Foi assim Ai gente De novo Nossa E chegou um momento Inclusive a gente Adoeceu Geral Adoeceu Foi antes da pandemia Rolou um Boró ali Que todo mundo Passou mal Todo mundo Começou a ficar Foi muito estranho Não teve sarampo Não teve sarampo Não teve sarampo Não teve sarampo Mas rolou uma outra parada Que não era sarampo E que baixou E que contagiou Na galera Será que era por vidro A gente baixou as guardas Teve muito acidente O Ciro quase perdeu o olho Eu rolei esse carro Eu abri a cabeça Eu caí no fosso Eu lembro muito bem Quando eu caí no fosso Eu fui chegando no fosso Nossa Fiz esperado Caiu uma pedra Na minha cara Meu dedo Não recuperou até hoje Da xuxa Eu me lembro Mas eu acho que Por exemplo Aquela coisa De ele entrar mancando Com aquela Eu achava tão legal Aquele demônio Mancando Gente Não sei Deu um charme Para aquele demônio E aqui Eu acho que é isso Veio uma coisa nova Apesar de ser uma tragédia Trouxe um negócio Que não tinha E ver ele Subindo aquele negócio Com aquelas duas muletas Era muito legal Era muito legal Veio O novo veio Veio o seguro De saúde coletiva A partir desse espetáculo Exato Seguro coletivo Eu preferia ter ficado Sem esse charme É mais do meu olho Pelo menos Esse é o melhor Eu não queria Mas foi Enfim Uma experiência Gente até hoje Eu abro porta E ai Tipo assim A cena da xuxa Aquela coisa que fica Até hoje Não recuperou meu dedo De lá E foi bem no começo Da peça Você faz Eu fiz a peça inteira Esse dia Com um bombeiro Me trocando Trocando minha roupa Era de novo Gente Olha Elas não recuperou Estão me fazendo as parênteses Ai Isso que é ser bombeiro Numa oficina Gente Teve aquele dia Que teve um comecinho De um incêndio Vocês estavam Claro Eu que fui a mais atrasada Eu coloquei pânico Aliás o Pix é pra isso Né gente Também Entre outras coisas Que vai aparecer aí Porque Não falamos até agora Né Do Pix A nossa bilheteria Virtual Pra quem tá aí ainda Temos um Pix Temos um Pix Então gente Que é o nosso CNPJ Eu tinha aqui anotado Mas acabei de perder Que é 5,3 Como é que é Camila? 5,3 2 5,5 4 5,1 1.000 Ao contrário 36 É importante Falar disso Porque A nossa bilheteria Virtual Nesse momento A gente vive Essa hecatombe Gigantesca Né Tá muito difícil Pra cultura A gente tá aqui Fazendo essa live E a gente não tá Fazendo a peça E Eu acho muito importante Nesse momento Colaborações Coproduções Uma coprodução Pessoa física Eu sei que o Brasil inteiro Tá assim Na real Tá todo mundo Assim Muito, muito, muito Muito Tem muitos movimentos Sociais Assim A gente tá num momento Muito bizarro E esse trabalho Ele precisa Ter uma coprodução Nesse momento Do público Do público mesmo Assim Que gosta desse trabalho Que quer que esse trabalho Fique vivo Que ele permaneça Que ele supere Essas fases Porque eu acho que foi importante A gente falar desse Desse esgarçamento Desse apodrecimento Porque é isso É pra Porque a gente Passa Né A gente tem que passar Passar E comer Assim Essas coisas E ganhar uma imunidade Assim Pra situações Como essa Assim De acordar Todo dia Assim Pensar Nossa O que eu vou fazer Pra que eu tô indo Não eu vou Então sacar Uma coisa que a Wally Tava dizendo Sacar Quem Quem a gente precisa Opa Vamos Vamos levantar Vamos levantar Assim A gente conseguir Então esse trabalho Nesse momento Ele vive Eu sempre Como é que a Blanche de Bois Faz Eu sempre vivi Da gentileza De estranhos Assim A gente Mais do que isso Eu acho que a gente Precisa de Coprodução mesmo Assim É muito importante Colaborar E o Pix é bom Porque ele é muito Democrático Né Que você pode Botar assim Dois reais Cinquanta centavos Mil reais É Porque é uma coisa Assim Fácil Desburocratizada E tem pra todo mundo É Lembrar da Programação Da semana Dessas lives Que vão rolar Né Não lembro de Coque Quais são Mas Você lembra? Eu não queria Então a gente está Encerrando É arquitetura Né No papel Então hoje Somos nós Atuação E direção Na terça-feira Arquitetura Sênica e Figurino Na quarta Música Na quinta Vídeo Na sexta Comunicação E mídia Tática No sábado Som E no domingo Iluminação E mais um Encerramento Do Zé Vou levar ela Um pouquinho Gente Por favor Então vem de Pix Gente Vem de Pix Vamos entrar Quem não conseguiu pegar os números Se não estiver aqui na tela Entra no Instagram Está rolando Está rolando E Tia É delícia Estar aqui com vocês É um prazer Estar trocando com vocês Aqui Ainda que digitalmente Mas a gente segue Pulsando E ontem Hoje Hoje Ontem Sempre hoje Hoje Aqui e agora Quando eu assisti A Máquina do Desejo Também me senti Muito perto É Sorte a nossa Obrigada Mais uma vez Porém Pera esse encontro Amo vocês Achei